O aniversário de Paranavaí está chegando, e quem ganha presentes é você. Que tal fazermos uma grande festa para comemorar a nova Paranavaí? No mês de dezembro teremos muitas atrações. A primeira delas no dia 4, domingo, às 20 horas. A banda Angra traz toda sua energia para um show histórico, e de graça para você e sua família. Vai ter muito rock e diversão na frente da escadaria do estádio municipal. E fiquem ligados que vem muito mais por aí. Paranavaí, cidade que não pode mais parar. Paranavaí